22 de julho de 2018, Guarapuava, Paraná. Naquela madrugada fria, o Brasil passaria a conhecer o casal Tatiana Spitzner e Luiz Felipe Manweiler. Com selfies e fotos perfeitas, os dois exibiam em suas redes sociais a felicidade dos protagonistas de filmes românticos de sessão da tarde. Mas por trás das poses para curtidas e invejas online, o que acontecia de fato era um filme de terror às escondidas. Não foi apenas Tatiana que morreu. Morreu também a paz de toda uma família. Confira agora como era a advogada na sua intimidade e a falta que ela faz todos os dias. Quem conta tudo é Bruna Spitzner, prima de Tatiana. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixem de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar o sininho. Marquem nas suas mídias sociais, nos marquem nas suas mídias sociais. Assim a gente vai construindo esse canal de true crime, como eu estava conversando aqui com a Bruna um pouquinho antes. Essa é a parte mais de um comportamento humano que leva ao crime. Se puder, seja membro. Se não puder, está tudo certo. Desde que você venha comigo até o final desta conversa que há muito tempo eu estou querendo ter com a Bruna Spitzner. Bruna, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que urge. Eu vou querer entender, inclusive, quanto a sua própria vida mudou. Por conta da morte, desse arrancar da Tatiana Spitzner, que deve ter sido na família de vocês. Muito obrigado por poder falar sobre a Tatiana. Eu que agradeço pelo convite, pelo espaço. É sempre muito importante a gente relembrar. Não deixar que essas coisas sejam esquecidas, principalmente. É, não só esquecidas, como reorganizadas. Porque tem histórias que as pessoas tentam sempre... Ah, mas será que foi isso mesmo? Mas será que não foi? Então, deixar que as coisas fiquem nos seus devidos lugares e a vítima sendo a vítima. Antes da gente entrar na... Hoje, eu queria ir com você para um passado. Para um passado talvez mais feliz. Talvez não, com certeza mais feliz. Quando a Tatiana estava aqui com vocês. Eu queria saber como era a Tatiana. Quem era a Tatiana e eu queria que você fosse a voz dela, para ela poder se contar dela mesma. Acho que essa foi a pergunta que eu mais ouvi nos últimos cinco anos. Esse ano, foi cinco anos que a Tati foi assassinada. Sim. E, nesses cinco anos, acho que todo mundo teve curiosidade de saber quem a Tati era, né? E eu acho que não tem palavra melhor para descrever a Tati do que alegria, companheirismo. Nós somos uma família muito grande, né? Então, do nosso lado, ali, nós somos em 13 primos. Claro. Mas éramos cinco meninas que a gente brinca que somos uma escadinha, né? Era a Tati, a Jéssica, a Bianca, eu, a Juliane e a Luana. Então, escadinha mesmo. Dava um ano de diferença de cada. Então, a gente cresceu junto, grudada, né? Tipo, prima, irmã mesmo. De conviver para tudo, de fazer tudo. Nossa infância foi uma infância muito feliz, né? A chácara do nosso avô. A Tati era sempre uma pessoa muito inventiva, né? Então, todas as traquinagens que a gente fazia em família vinham da cabeça dela. Eu acho que não teve uma pessoa que passou pelo nosso caminho nesse tempo, que conviveu com a Tati de alguma maneira, que não lembre dela com muito carinho, com muito amor, com muita gratidão. A Tati sempre se doou muito pelos outros. Ela tinha um amor imenso pela causa animal, ajudava famílias que precisavam para poder manter os cachorrinhos, os gatinhos. Então, ela sempre teve um coração muito bom, assim. A alegria dela, a vontade dela de viver, sempre foi uma das coisas que mais marcou a passagem da Tati por aqui, sabe? E como foi a chegada do Mannweiler na vida de todos vocês? Como ele era como namorado? Como que ela conheceu ele? Onde foi? Foi tranquilo, assim, né? Eu acho que se as relações abusivas começassem de uma maneira violenta, já seria muito mais fácil da gente identificar, né? Então, ela fazia uma pós em Curitiba, nós somos de Guarapava, né? Ela fazia uma pós em Curitiba e ela conheceu ele lá. E logo se apaixonaram, né? Começaram a conviver mais. E em dezembro, ele ia embora para a Alemanha para fazer o doutorado. Isso que é, desculpa. Em 2000 e... Ela morreu em 18. Acho que eles ficaram 50 anos juntos, né? Eu não lembro se era 12 ou 13, sabe? Eu não consigo lembrar direitinho, assim, essas datas. Mas ela... Então, eles se conheceram, né? E em agosto desse ano, ele veio para cá, para Guarapava, para conhecer a família. Logo, eles já casaram, porque ele queria que ela fosse junto com ele, né? E para conseguir ir para a Alemanha, para o doutorado dele, pela bolsa, tudo, eles tinham que estar casados no papel. Então, eles casaram e logo eles já foram embora. Então, a gente conviveu com ele muito pouco, né? De agosto a dezembro. E eles ficaram três anos na Alemanha. Então, eles vinham no final do ano, a gente se encontrava aqui no final do ano. E, às vezes, a Tati vinha sozinha para o Brasil para ver a família. E a gente começou a conviver mais com ele mesmo, depois que eles voltaram embora da Alemanha, depois desses três anos. Que daí ele veio morar aqui em Guarapava, junto com ela, para dar aula nas universidades. Porque daí aqui a Tati tinha o escritório dela, já tinha os clientes dela. Então, a vida da Tati já estava muito bem consolidada aqui, né? O Mannweiler, ele é uma coisa que eu... Questionando o promotor do caso, o delegado também, para me ajudar o desenho de personagem dele, de personalidade, inclusive. Então, eles me relatam assim, ele não era pessoa de muitos amigos, a família dele, inclusive, o próprio irmão, para ir fazer depoimento para ele no julgamento, foi difícil até de quase convencer, as pessoas não aparecem, tudo mais. Como que você... Ele era uma pessoa sem ninguém? Isso é muito comum em relações abusivas, inclusive. Ele tentou já se aproximar de toda a vida da Tatiane. Como foi esse Mannweiler? O que ele trouxe de elementos para você me contar? Foi muito gradativo, assim, né? Como a gente conviveu pouco, ele nos pareceu uma pessoa muito simpática, né? À primeira vista, assim. E uma coisa que eu gosto sempre de frisar, quando me perguntam sobre os sinais, sobre as questões, é que em 2018, 2013, quando ele entrou na nossa vida, e a gente começou hoje, a gente consegue perceber os sinais do relacionamento abusivo. Mas naquela época, ninguém tinha a cabeça, nem o conhecimento, nem a abertura para entender que aquelas questões eram sobre o relacionamento abusivo. A Tati, ela sempre foi uma pessoa muito reservada. Então, o que aconteceu na Alemanha não chegava muito para nós aqui no Brasil, sabe? E o Lucilipe, ele era uma pessoa quieta, mas que sempre se deu bem com a nossa família. Ele chegou, ele conseguiu se integrar, a gente não tinha problemas, assim, né? Tanto que, umas duas semanas antes dele assassinar a Tati, ele estava brincando com a minha filha de três anos, né? Então, a gente não conseguia enxergar nele uma pessoa ruim, né? Tanto que, na época, quando aconteceu, foi como se a gente tivesse perdido, além dela, o personagem que a gente criou do Luiz Felipe dentro da nossa casa, né? Então, ele era uma pessoa, assim, a gente nunca teve contato com a família dele. Os meus tios tiveram pouco contato, a Tati, um pouco mais, né? Porque quando ela ia para Curitiba, ela via a mãe dele, enfim, mas muito pouco. Ele não tinha aquela... Porque é estranho para nós, porque a nossa família sempre foi muito unida. Então, era todo final de semana, a gente estava junto, ligações, jantas, a gente sempre estava reunido. Para nós, era diferente que ele não tinha esse mesmo contato com a família dele, né? Mas era algo dele, a gente não interferia, né? A irmã, acho que morava no Mato Grosso, na época, eles foram para lá, acho que, uma vez, nesse tempo de relacionamento, foi algo nesse sentido. E aqui, os amigos do Luiz Felipe eram os amigos da Tati. A convivência era a convivência da Tati. Os nossos primos ali, né? Os amigos dela, os casais amigos dela. não tinham pessoas específicas que o Luiz Felipe convivesse e que não fossem do nosso círculo ou do círculo dela, sabe? No casamento, a família dele não foi? É que não teve o casamento, né? Eles não fizeram. Eles só fizeram o casamento no civil para que ela pudesse ir com ele para a Alemanha. Mas não teve um almoço? Não, não teve. Porque foi tudo muito rápido, né? E daí, quando eles voltaram, a gente sempre se reunia assim, mas não foi nada específico para o casamento. Eu acho que ela estava planejando, mas as coisas, aos poucos, foram só tomadas pela rotina mesmo. Você me contou agora há pouco que hoje vocês conseguem ver os sinais de uma relação abusiva pela qual a Tatiana estava passando. Mas que, na época, vocês não viam isso. Quais sinais que seriam esses? Eu acho que muito do ciúme, né? A gente tem a ideia, principalmente em sociedade, que o ciúme é cuidado, né? A gente confunde o ciúme com o cuidado. E existiam muitas situações onde o Luiz Felipe queria controlar a roupa que a Tati usava. A Tati sempre foi uma mulher muito bonita, né? Sempre foi uma mulher que chamava atenção, né? Um corpo bonito, aquele cabelão preto dela. Então, teve algumas situações que eu, as minhas primas, as amigas presenciaram, por exemplo, dele falar que ela não ia utilizar um shorts específico que ela queria e rasgar os shorts com a mão, assim, na frente dela. E na frente de vocês? Isso, na frente das amigas dela. É absurdo falar que, na época, a gente não ligava as coisas, né? Falava, ah, as amigas... Ah, mas é ciúme, é normal, é natural, isso, né? Alguns sinais de alerta foram se acendendo depois. As bandeirinhas vermelhas foram se erguendo quando a gente via que... Ela sempre falava pra gente que o Luiz Felipe era muito, extremamente frio e calmo. Então, eles discutiam, como qualquer casal, mas ele era muito frio e, às vezes, as únicas reações que ele tinha, por exemplo, era quebrar um copo na parede. Uau! Uma pessoa fria, mas explosiva ao mesmo tempo. Isso, ele era frio, mas a hora que ele estourava era um estouro realmente agressivo, né? E a maneira como ele se referia a ela eram brincadeirinhas, assim, que pejorativas mesmo, sabe? Você pode me contar algumas? Quando eles estavam... Quando a gente estava junto, assim, a tarde sempre foi muito de dar apelidos pra todo mundo, né? Então, ela me chamava de Bruni, chamava a irmã dela de cabeção. É, assim, brincadeiras que a gente tinha entre nós que eram naturais. Mas nunca chegavam ao ponto, por exemplo, ela tinha o tom de pele muito claro, né? O Luiz Felipe chamava ela de bosta albina. Sim. Na frente dos outros? Na frente de todo mundo. Do pai dela, inclusive. Da família toda. E nunca ninguém virou pra ele e falou bosta albina? Não, você tá louco de falar assim com a minha. A gente tentava, né? Mas era sempre aquele tom de brincadeira e daí já mudava de assunto, sabe? A Tati ficava... Ah, tô brincando. Desculpa eu chamar ela de Tátia. Que você tá chamando de... Não, tudo bem. Não, imagina. A Tatiane, ela mostrava desconforto com essas brincadeiras? Mostrava que quando ele falava isso, ela... Porque isso são... Ela se minava um pouco. São maneirismos do abusador, né? São sinais pra agora calar a boca. Isso daqui é o meu sinal pra você abaixar a cabeça. Ela se... Ela se ficava desconfortável com essas piadas idiotas? Ficava. Que não são piadas. É, não são brincadeiras, né? São sinais claros de abuso. Hoje eu digo claros porque depois a gente tanto conviver e aprender e estudar sobre isso, a gente enxerga esses sinais, né? Sim. Então ele tinha essas questões, o ciúme, o controle, o controle sobre o dinheiro que era dela, né? Que ele reclamava quando ela comprava roupas, quando ela pagava uma diarista pra ajudar na casa, né? Então eram várias formas de controle que elas sempre foram muito veladas. Os abusos sempre foram muito velados, sempre em tom de brincadeira, sempre em tom de ciúme, mas cuidado, né? Sempre em tom assim, ah, você tá gastando demais, tá comprando roupa. Chegar ao ponto dela comprar alguma coisa e esconder pra ele não ver, né? Então, hoje é muito nítido tudo isso. E mais nítido ainda depois que a gente conseguiu o acesso às conversas dela do WhatsApp, né? como ela tava se sentindo, como ele diminuía ela quando ele estava na Alemanha, que ela começou a fazer estágio num escritório de advocacia internacional, né? E eliminava a inteligência dela, tá? A gente sempre foi uma mulher inteligente, né? Mas ele falava que ela era burra. Isso nunca chegou pra nós, mas ela compartilhou com amigas da Alemanha, né? Que ele chamava ela de burra, que ela não tinha capacidade, que ela nunca ia aprender a falar alemão porque ela não se envolvia. Então, era um... Era você... Ele tirou totalmente a autoconfiança e o sentimento de ser uma mulher forte que a Tati tinha, sabe? Que a Tati teve a vida toda. É, o abusador, ele mata a autoestima... É o que ele precisa matar, né? Porque ninguém com autoestima equilibrada vai continuar. E uma coisa que você falou logo no começo que eu acho que vale a pena já aqui reforçar, que eu sempre, nas lives com a Rosângela Monteiro, a gente sempre bate muito nisso, que assim, o abusador não chega te dando tapa na cara. Porque se eu chegar te dando tapa na cara, eu te pego uma cadeira e te jogo na cabeça, porque você não foi sequestrado. O abusador, ele até te dá o tapa na cara, ele tem etapas para ir vencendo... São processos, né? E ir te conquistando, destruindo sua autoestima e baixando a sua autoconfiança. Então... Ele tem que terminar de alguma forma, né? Precisa, porque se ele já vier com o tapa ou já vier te chamando de bosta albina, você não vai ficar com ele. Mas no momento que ele te chamar de bosta albina, você já está na mão dele. Ele vai testando antes, aí você refuga, aí ele volta e pede desculpa, não vou melhorar, eu te amo, meu amor. E aí volta para aquela mesma colocação. É, o ciclo da violência, ele não se dá só quando tem a violência física, né? O ciclo da violência, ele acontece com os xingamentos, com a explosão do ciúme, e daí vem a lua de mel, o estresse, enfim, todo aquele ciclo que a gente conhece. O olhar, né? O abusador tem o olhar para o abusado, que o abusado baixa a cabeça. Quando ela volta, você está me contando que vocês foram descobrir muito por conta dos whatsapps que ela tinha com as amigas. Para você, por exemplo, ela nunca se abriu, ela nunca falou nada, nem na volta, nem lá durante a Alemanha, nada, ela nunca chegou a falar, num momento de exaustão, compartilhou com vocês, alguma coisa, com as primas, com a escadinha. Eu acredito que muito do sentimento da Tati, ela gostava muito do Luiz Felipe, ela amava, ela era apaixonada por ele. E eu acho que ela tinha o sentimento, assim, de se eu revelar para a minha família e falar sobre as minhas dores com eles, porque a gente sempre foi muito protetor, né? Todos nós. Justamente por essa proximidade. Então, se ela falasse sobre o Luiz Felipe para nós, nós agiríamos em tom de proteção e iríamos pegar uma certa aversão a ele e ela queria continuar o casamento, então ela queria nos privar disso e tentar resolver as coisas para que a gente não tivesse essa aversão ao Luiz Felipe e ele continuar convivendo com a gente, sabe? Eu acho que era muito desse sentimento de eu amo muito ele, eu quero continuar, eu quero tentar, eu sei que ele vai melhorar. A mulher abusada, ela tem essa característica de esperança, não, em algum momento o meu abusador vai melhorar porque ele também me ama, é por amor. Então eu acho que era muito esse sentimento, assim, de não vou falar com a minha família porque eles vão querer me proteger e daí eu vou ter que me afastar dele e não é isso que eu quero, sabe? No final do relacionamento, um pouquinho antes do assassinato, ela começou a falar um pouco sobre, ela começou a relatar. Ela começou a parar de ter vergonha, porque tem uma coisa chamada vergonha também. Também. Você fica com vergonha dos outros porque a pessoa abusada, principalmente os inteligentes, como com certeza é o caso da Tatiane, por mais que ela esteja sendo, ela sabe que está sendo, existe um alto olhar e você tem vergonha de ter que falar que você está passando por aquilo. É que você se reconhecer como vítima estatística é muito difícil, não é? É muito difícil. E tem muitas mulheres abusadas que, dentro de uma relação abusiva, compartilham com as amigas uma outra história e não querem que as amigas vivam uma relação abusiva. A maioria das. É muito difícil de algumas pessoas entenderem. É como se ela tem consciência do abuso, mas ela tem a vergonha, ela tem o desejo de solucionar, tem uma paixão que eu não acho que isso seja amor, mas é o que foi construído entre os dois. Você cerca, você limita aquela pessoa a acreditar que aquilo que você está vivendo é o amor. Quando a gente sabe que não é, né? Que não é, isso não é amor. Mas é que a... Acho que a maior intenção do abusador é diminuir, né? É cercar, é colocar numa caixinha tão pequena que aquela pessoa que foi a vida toda uma pessoa confiante não consegue se enxergar mais nesse lugar. Eu vou querer entrar daqui a pouco já próximo da morte da Tatiane, mas só um ponto para eu te perguntar. Ela tinha uma vida paralela, no seguinte sentido que eu digo virtual e real, porque os dois fotografavam muito bem juntos. E você via pelas mídias sociais dela e dele também, que os dois eram a perfeição, né? Em foto. Você sente que ela tentava viver a vida que ela queria pelo Instagram e não conseguia? Como que você vê, principalmente hoje, você que sabe tão forte da realidade do real, do dia a dia e do que era postado? Era muito eu te amo, né? Tinha sempre muito eu te amo. É, eu acho que era... A Tati sempre gostava de tirar fotos e guardar os momentos, né? E se tem uma coisa que eu aprendi nesses quase cinco anos trabalhando com isso é que nada do que a gente vê na internet é real, né? Então, apesar de todas as dificuldades que eles tinham dentro de casa, a necessidade grande de mostrar para as pessoas que estava tudo bem, que era perfeito, que era lindo, era uma grande vontade de que aquilo fosse realidade, né? Então, é uma tendência que a sobrevivente, né? Que as vítimas têm de... Se eu fizer isso, eu estou agradando, eu estou mostrando para todo mundo que está tudo bem e em algum momento a gente vai estar bem também, sabe? Eu acho que isso gira muito em torno do desejo delas, do desejo que a Tati tinha de que as coisas fossem lindas como eram mostradas nas redes, né? Entendi. Aí, quando ela vai chegando próximo, o que vai mudando? Tem um elemento que é apontado em alguns momentos que ele estaria usando muitas drogas por conta da academia, que a própria Tatiane também deveria estar usando alguma coisa, mas não sei o que é, e que teria ciúme. O que foi acontecendo que você foi percebendo? Que depois que você leu o WhatsApp, você teve toda a revelação que a gente vai entrar ali. Mas você que tinha uma convivência... O que você falou que um pouco antes de tudo ela começou a contar mais coisas para vocês? A deixar um pouco essa vergonha de lado. Ele estava usando, acho que era testosterona, se eu não me engano, para ganho de massa na academia, né? Testosterona injetável. E os dois eram muito atletas, digamos assim, né? Iam sempre na academia, cuidavam da alimentação, a Tati corria, né? E isso revelou realmente um lado... Mas revelou para nós, né? Porque eu acredito que dentro de casa as coisas já estavam mais avançadas. Mas revelou para a gente um Luiz Felipe muito agressivo que a gente não conhecia. E como ele era um homem grande, forte, teve uma situação que uma outra prima nossa presenciou, que ele estava na casa de uns amigos, né? Um sábado, eu acho, fazendo um churrasco. E ele bebeu um pouco, todo mundo bebeu um pouco, e ele teve um atrito com outro rapaz que estava no lugar. Precisou, assim, de cinco pessoas para segurá-los, porque ninguém conseguia segurar ele, de tão forte que ele era, né? Então, ele tinha explosões, né? E mais para o final, assim, das coisas, a Tati sempre mostrou a vontade dela de estar junto, de querer continuar o relacionamento, de se esforçar, mas tinha muito uma questão de ciúme, uma questão de ele trocar mensagens com as alunas que ele dava aula na cidade, ele dava muito aula em cursos de saúde, que são majoritariamente compostos por mulheres, né? Poucos homens fazem nos cursos do cuidado, tirando medicina, e aí ela começou a se sentir insegura, justamente porque ele já tinha minado a autoestima dela, né? Nunca estava bom o suficiente, o corpo dela não estava bom o suficiente, ela tinha que se esforçar mais, tinha que comer melhor, não podia comer besteira, foi se criando um... realmente um... né? Ele foi diminuindo, diminuindo, diminuindo a Tati até que ela já não existia mais dentro dela. e aí a gente saía, né? Para jantar, para conversar, ela relatava esses atritos entre os dois, essa insegurança que ela sentia, principalmente, de ver ele trocando as mensagens com as alunas, porque ela já tinha pego algumas coisas no celular dele, e as brigas, e ele sempre muito controlado nas brigas, mas aí as explosões em seguida, e ela queria tentar, né? Uma semana antes teve o jogo do Brasil, eu acho, da Copa, né? Que foi o Brasil e Bélgica, alguma coisa assim, eles estavam lá na casa dos meus pais, que foi o almoço, e a gente estava conversando bastante, e sim, ela já estava meio triste, dava para ver, assim, que ela já estava um pouco triste, sabe? E... e depois eles foram fazer aquela viagem, a última viagem que eles fizeram em família para o Mato Grosso, se eu não me engano, Minas, foi para o resort lá que eles foram, né? E aí, quando eles voltaram para cá, que foi no dia do aniversário do Luiz Felipe, que foi lá no box que a gente foi, ele já tinha um brigado, e ele postou que ia fazer a festa e chamou todo mundo, postou no Instagram, e a Tati não gostou daquilo, né? Porque ela já estava vindo de um período de insegurança com ele, já tinha minado a autoconfiança dela, e daí ele já tinha as questões com as alunas, tudo, né? Aí, eu lembro que ela estava com algumas roupas minhas que eu queria usar para ir no aniversário. E eu liguei para ela, ela falou assim, ah, eu estou sem a chave de casa, estou trancada aqui, eu disse, ele saiu e tal, porque eles tinham deixado a chave com uma outra prima para cuidar do Napoleão, que era o cachorrinho deles. Ah, então você já está me respondendo uma coisa que eu ia perguntar, é por isso que ela, porque até o promotor queria botar em casa de privado, porque ele teria trancado ela em casa para ir para a boate, para segurar a mesa, uma coisa assim, não é isso? É, ele ia antes para segurar a mesa porque a reserva da mesa era até às oito ou nove da noite, pelo que eu me lembro. E daí, eu até ofereci, falei, só ela não queria ir comigo, porque eu ia um pouquinho mais tarde, daí dava tempo, porque a Tati sempre demorava muito para se arrumar, ela sempre chegava atrasada nos lugares, era uma característica da Tatiane. E aí, ela falou que não precisava e tal, e o filho do Felipe ia abrir para ela. Aí, depois, a gente se encontrou direto lá no box, que daí depois eles foram, mas quando eles chegaram, ele já estava muito de mau humor, estava quieto, assim, fechado, ele conversava com a gente, normal, né, só que ele estava muito quieto, ele estava muito distante, assim, então, ele já estava bravo porque ela tinha se atrasado, estava bravo porque ela demorou para se arrumar, né, ia perder a mesa, enfim, diversas questões. Mas, ao mesmo tempo, que ele tranca ela em casa, ele não podia ter deixado a chave de casa, ele falou, olha, então você me encontra lá, porque eu tenho que pegar a mesa. Porque eles tinham dois carros, né? Não, eu tenho que pegar a mesa, pega um Uber, sei lá, vai a pé de táxi, vira, pede para a tua prima te pegar, eu não posso atrasar, o que eu acho muito estranho é esse trancar ela em casa. Por que que vai e volta para pegar? Você chegou a questionar isso para a Tatiane naquele dia? Porque eu acho muito, não é estranho, você, tudo bem, você atrasou, você me encontra depois, eu só estou com uma chave, a chave fica com você. É, a gente perguntou para a Adela, ah, não, eu acho que ele esqueceu que a chave estava com a Bianca, que é a nossa outra prima, né? E daí ele fechou a porta e daí eu não consigo sair, daí eu vou ter que ligar para ele voltar, para ele não conseguir. Ah, então não é nem que ele ia voltar, ele depois ficou sabendo que ele tinha que voltar. Ah, então pode ser que ele... Isso, porque daí a chave, a chave não estava com ela, estava com a Bianca, e daí a Bianca não ia no aniversário, enfim, né? Tá, certo. Tudo colaborou, né? E aí a gente chegou lá e a Tati esse dia estava muito feliz, assim, eu acho que eu fico um pouco menos pesada, porque as últimas lembranças que eu tenho com ela são de uma Tati muito feliz, sabe? Ela estava leve, ela estava... Tanto que nesse dia, ela... No finalzinho da noite, assim, ela falou para a Luana, que é a irmã dela, né? Que ela ia se separar, que ela tinha decidido que ela queria sair do relacionamento. Então, eu acho que ela estava sentindo essa leveza de eu vou conseguir me libertar de tudo isso. porque aquele dia ele estava mal-humorado, ele não ficava muito perto, a gente estava se divertindo entre nós, assim, eu, a Luana, meu irmão, ela, algumas amigas, e ele estava lá fora, ficava muito tempo no celular, estava retraído, não estava conversando com as pessoas. Ele bebeu muito? E aí... Não muito, eu não lembro dele ter bebido demais, assim, sabe? Ele bebeu algumas cervejas, assim, a gente estava com combos, né? De gin na mesa, e todo mundo dividindo e tal, e ele estava tomando umas cervejas, assim, tomou um drink ou outro, mas eu não lembro dele beber muito, assim, eu também não bebi muito esse dia, eu estava tranquila, então eu lembro das coisas, né? Porque teve aquele... Desculpa, eu só te... Antes você vai continuar, só para saber. Teve algum ponto que o promotor me conta que ele teria até passado meio que a mão na Tatiana, na frente da Tatiana e na frente de todo mundo, alguma coisa ou não? Nesse momento, eu não estava na mesa, sabe? Mas as pessoas, falaram que ele passou a mão, enfim, que foi uma brincadeira, aquele tipo de brincadeira, sabe? Que sempre joga para o lado da brincadeira. E ela estava meio afastada dele, ela estava mais se divertindo, assim, com a gente mesmo, estava mais aproveitando com a gente, ele estava na dele, muito tempo lá fora, eu lembro que ele ia o tempo todo lá para fora e eu falava, mas o Luizinho não fuma, né? Para ficar na área dos fumantes, então, mas ele estava o tempo todo lá fora, tanto que eu vi ele muito pouco, na entrada, dei um abraço e parabéns e quase não o vi mais. E aí eles vão, porque, pelo que você está me falando, a Tatiane estava praticamente ela festejando. Sim, muito feliz. o fim de um inferno, que ela não sabia que a porta de saída não ia ser tão fácil assim passar. O Luiz Felipe estava mais longe, ela estava com muitos ciúmes, depois vendo por WhatsApp aquilo, mas ela não comentou com vocês, ela estava, porque, pelo que eu li os WhatsApps, eles já não estavam nem muito em uma relação, não só íntima, mas ela trabalhava de noite, ou ele de noite, ela de dia, eles se cruzavam um pouco. Ela trabalhava durante o dia no escritório e ele dava aula, né, à noite também, então, se via um pouco dentro de casa, já não conversavam muito, essas coisas que a gente foi sabendo mais para o final que ela foi contando, né, porque como a gente falou, a gente tinha a visão de fora, como ela não se abria muito, estava tudo bem, as fotos no Instagram, enfim, estava tudo certo. E aí, depois, um tempinho depois, um pouco antes, umas duas, três semanas antes, ela começou a falar que eles não estavam bem, que eles já não tinham mais intimidade, que eles não conviviam tanto, não conversavam, que o Luiz Felipe estava distante, eles estavam brigando bastante por conta de ciúme, por insegurança, né, tanto que no júri eles queriam pintar a Tati como louca, né, a defesa dele pintou essa essa versão dela, né, de mimada, de louca, de ciumenta. De deprimida. De depressiva. É isso que eu precisava, até porque, as pessoas não têm que entender, porque a pessoa é deprimida que ela vai se matar, isso não é uma régua essa, né, não é uma... Então, não é até o começo aqui e vai terminar ali. Mas, a Tatiane tinha algum problema de depressão, porque, tanto que eu li os WhatsApps, assim, todo mundo, se for pegar, vai ter uma... Ah, eu queria mais era me matar, você já deve ter... Todo mundo já deve ter escrito uma coisa, mas não sei o que você queira, né? Às vezes é uma expressão ali do momento que você não aguenta mais. Ah, eu quero te matar, não quero te matar, não vou te matar, é uma expressão. É uma expressão, né? E isso foi muito levantado durante o julgamento. Então, é uma nova... porque essa... É um novo ataque à Tatiane. Foi essa a versão que eles queriam que as pessoas comprassem, né? E eu acho que o momento decisivo de virada de chave nessa narrativa que ele criou foi justamente a decisão dos meus tios de liberarem os vídeos para a mídia. Para que eles enxergassem o que aconteceu até a morte dela, o que aconteceu depois da morte dela. Porque a narrativa do suicídio estava muito... Ele já estava maquinando aquilo, né? Nesse caminho de fuga que ele fez. Ele só não contava que as câmeras pegaram tudo, né? Você diz as câmeras, as câmeras do estacionamento, do prédio, o antes e tudo mais. Isso, e eu acredito que é natural, né? Todo mundo tem períodos de tristeza, né? Quando você não está bem no relacionamento, você se frustra, é natural que você está passando por um período difícil, você fica triste, né? Tati estava muito estressada com as demandas do escritório, era muita coisa, né? Então, eu... Claro, todo mundo passa, mas a Tatiane não tinha depressão. Tatiane, eu falo e afirmo isso com todas as letras. A Tati não tinha depressão. O remédio que ela tomava, que eles se apegaram tanto nesse remédio, se apegaram demais esse remédio, é um relaxante muscular, porque ela tinha dor no pescoço de estresse. Mas não era um antidepressivo. Ela estava triste porque o casamento dela não estava bem, o que é natural, todo ser humano, né? fica triste quando alguma coisa não vai bem, mas não era uma depressão, não foi suicídio do jeito que eles pintaram. Eles quiseram que as pessoas comprassem a narrativa e muita gente comprou a narrativa, mas a gente viu a verdade, né? Os vídeos mostraram a verdade. É, o Luiz Felipe ia perder tudo, né? Se a Tatiane fosse embora. Ele ia perder até os convívos sociais, a cidade, o motivo. Porque ele era sozinho aqui, né? Então, o apartamento provavelmente era da Tatiana, era dos dois. Era alugado, eles alugavam. Então, ia perder também, porque a Tatiana ia para outro lugar e acabou. As cenas que aparecem são de uma violência muito forte. Eu raramente mostro, porque eu acho que elas são desnecessárias. Quem quer ver, já viu. Quem quiser muito ver, põe no Google que vai achar. Eu acho, às vezes, é uma angústia. São cenas angustiantes, porque você vê dá uma vontade de você parar aquele momento que eles param na rua ainda. E tirar ela dali, né? Vontade de tirar ela de lá. Ou falar para ela, meu Deus, sai, menina. Sai do carro. Porque tem um momento, ele parece que está empurrando ela. Ali também devia ter uma luta pela casa, vamos dizer, por tudo. Ali você vê que é a última luta dela. Tem um ponto de virada ali que é quando ele começa a correr atrás dela. Aquilo é... Eu acho que ali ela sentiu que as coisas... Ali ela percebeu que já não ia mais. Aí é o Jason correndo atrás da vítima pela floresta no sexta-feira 13. Ela pode correr muito, ele vai chegar nela. Quando vocês... Como você ficou sabendo que a Tatiane tinha morrido? Como que foi? Como que chegou? Ela caiu da varanda? Como que foi a notícia para vocês? Até você descobrir as câmeras, tem uma notícia antes. Esse dia, eu acho que é um mecanismo de defesa de qualquer pessoa. Eu vejo tudo como um grande borrão porque acho que esse foi o pior trauma que eu passei na minha vida. Então, é algo que dita a minha vida até hoje. A vida de todos na nossa família. Não tem um dia que a gente não sinta. Eu fui embora antes deles. Ela ficou, ela, meu irmão, a Luana, a irmã dela, e o namorado da Luana. Eu fui para casa, eram umas duas e pouco. E aí, eu lembro que o meu pai acordou, abriu a porta do meu quarto. Na época, eu tinha voltado a morar com eles. Ele perguntou do meu irmão. Eu falei, não sei, eu saí de lá, o mano ficou. E daí, ele falava assim, o tio Jorge ligou, o tio Jorge é o pai dela, o tio Jorge ligou e falou que alguém morreu, mas eu não consigo entender quem morreu. E eu comecei a ficar preocupada, comecei a ligar para o meu irmão, comecei a ligar para a Luana, comecei a ligar para todo mundo. E daí, deu uns cinco minutos, meu pai falou, foi a Tati. Foi? Pode ser. Não pode ser, eu estava com ela agora, não tem a possibilidade de ser a Tati. E daí, eu liguei para a Luana, falei, Lu, o que aconteceu? Isso era mais cinco e pouco da manhã, que até a polícia, tudo, o tio Jorge morava bem na esquina do prédio onde eles moravam, então dava uma quadra de diferença. isso, dava uma quadra de diferença do prédio onde a Tati e o Luiz moravam. E os policiais conheciam o tio Jorge, então aqui em Guarapava todo mundo meio que se conhece. E daí eu liguei para a Luana e eu acho que a Lu estava em estado de choque, assim. E daí eu perguntei para ela, Lu, o que aconteceu? Eu preciso que você vá buscar o Napoleão na casa da Tati. Falei, Luana, mas é cinco horas da manhã, por que eu vou buscar o Napoleão? Ela falou assim, ah, o Luiz matou a Tati. E aquilo foi igual levar um soco no estômago, né? Falei, não pode ser. Não pode ser. Não, ó, tem story dela agora, faz pouco tempo no Instagram, não pode ser. E aí, as notícias começaram a chegar, a ficha começou a cair, a gente, meus primos chegaram lá na minha casa, a gente começou a compreender e daí, era mais seis e pouco, meu tio pediu para a gente ir até o apartamento para buscar os documentos dela, que precisava para fazer a certidão de óbito. Mas estava todo mundo muito anestesiado ainda, sabe? E daí eu fui, foi a minha prima Bianca, a Juliane, marido da Bianca, o André. A hora que a gente chegou no prédio, ainda estava a poça de sangue lá na calçada. Aí a ficha começou a cair. Aí eu e o André subimos para buscar o Napoleão e os documentos. O elevador estava inteirinho, cheio de sangue na parede, assim, né? que ele não conseguiu limpar tudo. Tinha sangue no corredor, a porta estava arrombada, né? Porque a polícia teve que arrombar, porque ele trancou a porta antes de sair. O tapete na sala estava com muito sangue. A casa não tinha sinais de luta, tinha sinais de bagunça, assim, né? Porque eles tinham acabado de chegar de viagem, então... E eu lembro que o Napoleão estava preso no quarto, eu peguei ele e os documentos dele, dela, estavam em cima, assim, do rato da TV, né? E eu ainda falei para o André, eu lembro que eu falei assim, ele fugiu, né? Porque não tinha o passaporte dele, estava só o passaporte dela, os documentos dela. Acho que essa é a cena mais marcante, assim, que eu tenho, porque eu conseguia ver o sangue, sabe? começou a cair a ficha. E aí, a gente foi até o IML e ficou lá, na espera, né? E daí as pessoas começaram a acordar no domingo, a notícia começou a correr e as pessoas começavam a perguntar, ah, mas ele jogou ela na sacada? A gente não sabia ainda o que realmente tinha acontecido, né? Ah, mas ele buscou o corpo e a gente não tinha ideia. O que a gente sabia é que ele tinha jogado ela e que ele tinha fugido. Porque pra nós foi muito difícil assimilar tudo aquilo, né? E aí, às 11 horas da manhã, quando a polícia pegou ele, que a gente começou a entender um pouco do que tinha acontecido. Nesse meio tempo, durante a manhã, o síndico do prédio liberou as câmeras pro meu pai, pro meu tio, que, né? Eles até tentaram usar isso na defesa dele. Mas a gente ainda não tinha consciência de verdade do que tinha acontecido porque a gente não sabia do que aconteceu antes, do espancamento, né? De ela tentar fugir e não conseguir. Então, foi um período, assim, que a gente sabia que o corpo dela estava ali dentro, mas a gente não tinha entendido o que tinha acontecido, a gente não sabia o que tinha acontecido, a gente estava todo mundo meio desmorteado, meio anestesiado, assim, sabe? E daí eu lembro que a gente saiu de lá logo depois que eles pegaram ele, né? E aí a gente foi até o apartamento novamente pra buscar roupa pro velório, a gente deixou na funerária e daí aconteceu todo aquele processo de levar o corpo pra funerária, volta o corpo pro IML pra refazer, a necrópsia, autópsia, tudo certinho, volta, daí o corpo atrasou pra chegar no velório, enfim. Foi um processo muito difícil, assim, também, né? Essa espera pra tentar entender o que aconteceu, aí a liberação das filmagens, o que se seguiu pós-feminicídio também foi muito difícil pra todo mundo, né? Quando você viu pela primeira vez as imagens, o que te deu? As imagens de ela correndo. Desespero. Pensando que se eu tivesse levado ela pra casa, se ela tivesse pegado carona com alguém, se ela tivesse, sei lá, eu acho que é uma mistura de culpa com com dor, porque a gente tava junto e eu pensei por que eu não fiquei e daí a Luana também, meu irmão, todo mundo ficou e aí a gente vê que ela não tinha se dado conta ainda da gravidade até o momento que ele apagou ela e ela acordou, aí ela percebeu o que tava prestes a acontecer com ela e ela tentou fugir e a gente não entendia por que ele não deixava ela fugir, ela não queria estar ali. Ele ainda chuta lá no chão, aquilo é horrível. Ela não queria estar ali, ele podia ter deixado ela embora, ela tentou sair do elevador. Não, ela tentou tudo, ele vai atrás, ele para o carro, ele tem o que eu chamo do prazer dos maus, ele para o carro, ele para o carro com uma tranquilidade, ele estaciona, ele sai, ele corre atrás dela, mas é a Jason no sexto pela 13, ela está correndo e ele vai chegar nela, ele sabe que vai pegar. Tem uma coisa muito, ele chuta ela no chão, é uma coisa assim, tem coisas que você fala, meu Deus do céu, para todos ali, para que chegar tudo aquilo. Tem uma cena de ela que tem um vizinho na frente, vem do Netflix e vê a Tatiana na varanda, tentando meio que como ele desmontado a cavalo, porque isso é muito usado também, você viu que ela fica montada a cavalo, o Mannweiler vai e tira, ali deveria ter sido um momento precioso para ele, porque aí era só ele fazer assim e ela cair à viva, porque ela cai morta. Quando você, esse tipo de desespero, a sua prima nada foi transparecido antes, vocês não conseguiam pescar em nada, porque uma pessoa vê como a única saída a varanda, porque ela deveria estar tentando sair pela porta e não conseguia. Não, eu imagino, porque eu fico pensando assim, se ele já chegou, como a gente estava falando que antes do tapa tem muita coisa antes, porque aquilo é tudo demais, o que aconteceu com ela antes, isso a gente não consegue saber, ela nunca confidenciou para ninguém, você nunca viu ela com marca no rosto ou qualquer coisa assim? Nunca, nunca, as amigas dela da Alemanha relataram que ela tinha marcas nos braços e que ela falava que ela tinha caído de bicicleta, mas como era muito longe, era lá, a gente não tinha acesso a essas coisas e eu acho que ela acabava confidencializando isso para as amigas de lá, justamente por aquele motivo que eu falei, da questão dela não não querer transparecer isso para nós na expectativa de que as coisas melhorassem, né, mas eu imagino que acho que ninguém nunca vai conseguir chegar perto do que ela pensou, do que ela sentiu no momento em que ela viu que ela ia morrer, né, não tem explicação, não é 24 horas, né, o porteiro de madrugada não tinha, então eles entram pela garagem, aquelas coisas que apertam assim também, é isso, daí ela tenta sair até ali no andar abaixo, né, ele não deixa, bate mais nela para que ela saia no andar acima, que é o andar deles, né, no caso. Ele puxando ela do elevador é horrível. Alguém, você ou seu tio, pai dela, pai da Tatiane, alguém tentou conversar com ele? Quis conversar com ele? Ninguém. Você gostaria de ter conversado com ele, você gostaria de perguntar alguma coisa para ele? Além do porquê? Eu acho que só porquê. É, porque o porquê ele é a pergunta mais assim, é uma coisa do... É queria saber porquê que ele não deixou ela fugir, porquê que ele não deixou ela fugir, né? Eu acho que essa é a pergunta que qualquer família, qualquer familiar de uma vítima de feminicídio quer fazer ao feminicida, né? Por quê? Porque em muitos casos de feminicídio, quando a gente vê que é por ciúme, que é por posse de que ela não seja de mais ninguém, tem casos que isso é nítido, né? que ele faz isso para que ela realmente não seja de mais ninguém. Mas eu não consigo compreender e é muito cansativo a gente ficar pensando porquê durante todos esses anos, né? Mesmo depois do júri, que foi como se a gente conseguisse colocar um ponto final e ele foi reconhecido como um feminicida, é difícil, né? Porque a gente pensa ela tinha só 29 anos, para mim é inconcebível pensar que hoje eu tenho a mesma idade que ela quando ela foi assassinada e eu tenho tanta coisa para viver ainda como ela tinha tanta coisa para viver e foi interrompida, não deixaram, ele não deixou, então em que ponto da vida ele se sentiu tão forte, tão seguro ao ponto de tirar a vida dela, tirar a vida dela asfixiando ela e olhando no olho dela. Porque o feminicida quer que sua última lembrança seja ele. Ele determina o seu fim. Tem uma doutora aqui de Guarapava que ela fez uma tese do doutorado dela sobre os casos do feminicídio do Paraná desde 2015, que é a... quando a... Renata. Não, essa é a doutora Ana Cláudia. Não, não, a Renata em 2015 não foi a... A Mujate foi em 2013. Foi em 2013, é verdade, gente, é muito... Isso. Se você pegar, você tem feminicídio, eu estou fazendo feminicídios da década de 60, de 1960. e a qualificadora foi só em 2015, né? Sim, como lei mesmo. Então, desde que a qualificadora foi estipulada, ela fez um levantamento, né? E mais 80% dos casos são por asfixia pela proximidade do agressor com a vítima. Que é aquilo que você falou, que ela quer... O que o agressor quer é que ela saiba que é ele que está tirando a vida dela. Pelo controle que ele tem, ele pode deixá-la viver ou fazê-la morrer. Até o seu ar é meu. Tudo é meu. O controle... Você é inteira... A sua vida é minha. O seu... Sua última lembrança é de mim. E o que eu acho mais aterrorizador em vários feminicidas, como a Mugiati e o da sua prima, é a ausência da confissão. É de ainda colocar na vítima... A culpa. A culpa. Então, não, eu não fiz nada. Ela que se jogou. A responsabilidade, né? E até o último momento, ele se agarrou nisso. E se agarra até agora. Até... Até... Porque até a história dela final, só ele vai ter. Você entende o prazer? E é só ele que sabe, né? É um prazer... É um prazer... É um prazer... Então, assim... O final da sua prima, ele não vai dar para ninguém. É só ele que sabe. E como foi para vocês o pós, o dia seguinte, os depois, o julgamento? Como a partir do momento que a Tatiane vai embora dessa maneira tão trágica, eu acredito que tenha sido, como você já falou um pouco antes, um rompimento com toda uma vida anterior. E você mesma, sua vida, ela foi um pouco moldada em função disso? Depois? Foi completamente. Cada pessoa da nossa família, do círculo de amigos dela, lida com o luto de maneiras diferentes. Eu acho que faz parte do ser humano. Então, algumas pessoas não falam sobre isso, algumas pessoas guardam os sentimentos. E eu encontrei um trabalho mesmo, na militância, uma maneira de tentar sobreviver ao que aconteceu. porque depois de muita terapia, a gente percebe que a gente não consegue mais viver depois de um trauma desse. A gente sobrevive e vai achando motivos para continuar. Porque o buraco da Tati, ele é sempre muito gritante. A gente se reúne, mas sempre tem o buraco dela. E isso é algo que nunca vai passar. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Eu acho que a ficha cai quando a gente chega em casa. Depois do sepultamento, depois de todo aquele processo, a gente chega em casa, senta no sofá e agora? Eu acho que essa é a parte que mais dói. Sabe? O pensar no... tá. E agora? Como que a gente vai sobreviver? Ele tentou falar com vocês? Não. Nem com o sogro, nem com a sogra, com nada? Com ninguém. É um covarde também, além de tudo, é covarde. e você passou a fazer uma frase que eu acho muito importante. Todas as pessoas com as quais eu converso, que passaram e que passam por problemas como... Porque esse tipo de tristeza que vocês passam. Você fez do luto a luta, é isso? Você passou o que você hoje trabalha na ajuda de prevenção ou na ajuda com mulheres? Eu sempre digo que uma morte como a da sua irmã, ela pode não ser a morte naquele momento e pode ter uma construção maior para uma sociedade inteira. Então, quanto que o seu trabalho passou a ser isso, quantas Tatianes você ajudou em função do que aconteceu com a sua prima. Então, eu acho que é muito nobre quando você consegue transformar aquele ser humano que teve a vida arrancada dessa maneira, seja como a Tatiane com 29 anos, seja como o Henri Borel com 4, mas daí vem a Lei e o Henri Borel, daí vem não sei o que lá, daí tem o Miguel, que eu acabei de entrevistar a mãe dele, que aí vem a Lei Miguel, que essas pessoas, a Raquel Genofre do Paraná, que fez, não ela, mas era um dos grandes casos para a gente ter esse banco de DNA nacional, como a sua prima pode ter te tocado de uma maneira que a gente não sabe daqui 20 anos quantas mulheres você já vai ter ajudado. Então, você hoje, por conta da sua prima, mudou inclusive a sua vida, que você, aí eu volto para a pergunta, você está trabalhando com mulheres abusadas, o que você está fazendo? Que te mudou, porque a Tatiane mudou a sua vida. Mudou. A primeira coisa que eu sempre falo quando me perguntam sobre o que eu faço hoje é eu preferia não estar onde eu estou hoje e ter a Tati aqui comigo. Pode, a premissa do meu trabalho é pensar nisso. Então, depois que a Tati se foi, eu comecei a atuar no enfrentamento, né? A violência contra a mulher em todas as esferas. A Tati, eu acho que pelas imagens e pelo impacto, ela se tornou um divisor de águas no combate à violência. não só em Guaracuava, mas no Paraná, no Brasil todo, né? Porque foi um caso que foi de alcance nacional isso. E a dor, ela muda e ela move as pessoas também, né? Então, eu comecei a trabalhar no sentimento de eu espero que nenhuma família mais sinta isso que a gente sente todos os dias. Essa falta, essa culpa que a sociedade coloca em nós, porque muitas vezes as pessoas não olham o autor da violência, né? Eles olham para a família. Mas como que vocês não enxergaram o que estava acontecendo? Vocês poderiam ter salvo? E quando, na verdade, a culpa de tudo isso é dele. Claro, a sociedade precisa mudar e precisa entender o seu papel na proteção das mulheres. É para isso que a gente está trabalhando e lutando todo dia. O famoso em briga de marido e mulher, a gente não só mete a colher como o método faqueiro inteiro da casa agora, né? Opa, minha filha, vai a gaveta junto. Vai tudo, a cozinha inteira. Então, depois disso, eu comecei a atuar de forma voluntária, né? Eu ajudava nas ações que aqui em Guarapava a gente tem a Secretaria da Mulher. E, em 2020, me convidaram para sair vereadora, porque a minha causa é maior do que eu, né? É maior do que a Tati, é maior do que todo mundo. E eu fui eleita, então, hoje eu trabalho enquanto vereadora aqui, procuradora da mulher aqui de Guarapava. E a minha maior bandeira, a minha bandeira principal do mandato, eu sempre deixei isso muito claro na minha campanha, nas minhas conversas, eu estou aqui pela Tati. E para que não exista mais nenhuma Tati. Eu estou aqui porque eu encontrei na luta, na militância, no trabalho, no enfrentamento, na emancipação dessas mulheres, para tirar ela desses ciclos para que elas não cheguem no feminicídio. É uma forma de seguir a vida, né? De tentar sobreviver ao que aconteceu para que o mundo seja um pouco mais seguro, um pouco mais igual, com equidade. Porque eu também tenho uma filha criança, né? Eu tenho uma filha de sete anos, então eu penso que eu espero que esse meu trabalho enquanto um grãozinho de areia no meio de tudo isso possa mudar um pouco da realidade futura, sabe? Porque é difícil, é muito difícil trabalhar com isso. É muito difícil, a gente cansa. É extremamente cansativo porque às vezes parece que a gente está nadando, nadando, nadando e não está saindo do lugar. Cada vez que a gente pega um dado comparando a violência de 2021 para 2022, por exemplo, em 2021 a gente teve 75 casos de feminicídio aqui no Paraná. Em 2022 nós tivemos 274. Uau, então não dá nem mais para a gente ter que parar de ocupar a pandemia. Não dá para ocupar a pandemia. Porque a pandemia já foi. O que aconteceu? Qual foi o discurso que gerou esse aumento? Ao mesmo tempo que a gente sabe que a informação empodera e é por informação que a gente sabe que às vezes o número de registros de casos de violência aumentaram, isso é bom porque elas estão buscando ajuda. Isso é bom porque elas não estão mais presas e elas querem sair. E quando elas tentam sair é quando o agressor entra em pânico e tira a vida delas. Porque se ela não é dele, ela não é de mais ninguém. Então o trabalho é árduo, é cansativo, mas também é muito recompensador quando a gente vê que essas mulheres estão entendendo o lugar delas no mundo, estão entendendo que a violência não é normal, que a violência não é natural, é algo que foi naturalizado ao longo do tempo, mas que não é algo que deve existir. O amor não é isso. O amor é cuidado, o amor é carinho, o amor não é posse. Então é um trabalho difícil, mas é algo que eu encontrei em sentido realmente para continuar. É uma forma de eternizar, Tatiana, eu falo, aí a morte dela não é em vão. Exatamente. Você reorganiza a tristeza para um bem maior e a pessoa se torna maior também. O que a Tatiana sempre falava? A Tatiana falava para a gente que ela tinha um propósito muito grande no mundo. E ela teve. Ela teve. Eu tenho certeza que nesses cinco anos, desde que ela foi assassinada, ela mudou a vida de muita gente. Ela conseguiu salvar muitas mulheres que se enxergaram nela. Então, claro, o maior sentimento da nossa família é que não tivesse acontecido com ela, mas eu acho que ninguém espera que isso aconteça tão próximo, que isso aconteça dentro de casa. Como estão os pais da Tatiana? Porque eu imagino que enterrar um filho nunca é a lei da vida, mas uma coisa é se tivesse sido um acidente ou uma doença. Outra coisa é você enterrar uma filha e ver a monstruosidade pela qual ela passou. Como eles estão hoje? Dias e dias, né? É algo que nunca vai passar. Por mais que com o tempo vire mais saudade do que dor, nunca é fácil. nunca. Então, eles passam por processos todos os dias, né? Tia Dolores, o tio Jorge, a Luana, que é a irmã dela. Eu acho que não é algo que a gente vai conseguir sobreviver. Ninguém, né? Ninguém. Afetou de maneira muito drástica todo mundo na nossa família. Todo mundo. Bruno, olha, só tenho a te agradecer pelo seu relato. Tem mais alguma coisa desse triste caso da sua prima que você queira contar, que você queira falar? Se você pudesse falar alguma coisa para a Tatiana, o que você falaria para ela? O que eu falo para toda vítima que vem me procurar ou que me escuta, eu queria muito que ela tivesse pedido ajuda. Eu queria muito que ela tivesse superado o medo e a vergonha e pedido ajuda. Eu queria muito que naquela época eu tivesse a cabeça e o conhecimento que eu tenho hoje. E é o que eu falo para todas, em todas as palestras que eu dou, em todas as falas que eu faço. Vocês não estão sozinhas. Em todo e qualquer cantinho, bairro, cidade, você tem alguém que você possa contar para ajudar você a sair desse ciclo. E existe vida após relacionamento abusivo. Por mais difícil que seja. Existe vida e existe rede de apoio. Eu diria que só existe vida fora do relacionamento abusivo. Dentro de um relacionamento abusivo você não está vivendo. Não é vida. Você está só existindo. E às vezes nem isso, porque o outro quer que você não exista. Bruna, saiba que o canal está super aberto para outros casos que você queira trazer ou para que sejam de espelho para todo mundo. O canal abraça essa causa também. O que eu falo, eu sou homem, eu não sou mulher, mas eu tenho empatia pela... Eu tenho horror a esses homens que fazem isso. Então, quanto mais a gente puder coibir isso, que as mães eduquem melhor seus filhos, que os pais eduquem melhor seus filhos e que essas pessoas se tornem seres humanos, porque realmente ninguém merece correr tanto como a sua prima correu. E a nossa luta passa por vocês também. Sempre, lógico. Eu acho que uma sociedade sem violência contra a mulher precisa também do entendimento dos homens. Precisa, lógico. Não adianta ensinar a mulher a sobreviver o tempo todo e a se defender sem ensinar o homem a não agredir, a não assediar. É que eu tenho o privilégio de vir de uma família que sempre aprendemos isso. Apesar de eu ser gay, mas não tem nada a ver. Um gay pode causar um feminicídio. Com uma mulher também. Então, para mim, é muito complicado. Ainda é complicado. Fazer 50 anos é complicado ver pessoas homens se achando os donos de... Eu acho... Eu falo assim, gente... Realmente, a gente está em 2023. É um grande reflexo do patriarcado, né? Total. A gente está em 2023 e a gente ainda está vendo mulher chicoteando o negro na rua, o homem achando que é dono da mulher, o outro apontando para o gay e falando que ele é o demônio, então que mate. O pobre, se é pobre, não tem que ter vez de nada. Eu não entendo. A gente está em 2023 e... E a mentalidade continua lá na idade medieval. E a gente está indo para a idade das trevas, que a gente consiga encontrar a luz mais rápido. Mas com pessoas como... Mas que a gente também não desista de lutar, né? Jamais. É isso que eu falo. Com pessoas como você que estão na luta, sempre. E o canal aqui está sempre aberto para vocês. Eu agradeço, Beto. Qualquer coisa também. Eu te agradeço de coração. Muito obrigado. O mandato, Bruna Spitzner também está sempre aberto para a gente fazer essa troca. Eu acho muito importante a gente ter essa voz, né? Porque quanto mais a gente fala, mais as pessoas tendem a compreender as situações. E se você chegou até aqui na entrevista, vamos deixar um recado para a Tatiana Spitzner. Deixa aí o que você quiser falar para ela. Obrigado, Tatiana, por ter vivido e ter deixado esse legado agora com a Bruna. Vamos deixar esse recado para a Tatiana ali. Que ela seja luz, sempre. Sempre luz. Todo mundo vai se tornar de alguma maneira. Muito obrigado, Bruna. Um beijo. E até a próxima, com certeza. Um beijo. Tchau, tchau.